Música O rei do gavião Viu nem Sony É a Uniduck 03 Nem Sony A grupa Vint Overnight Mais Sony Libera a canção dedicada ao povo Música O rei do gavião Música 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 O rei do gavião Música Música Não é que eu tomo uma pílula, fique tranquilo, não estou de moleza, amigal. Aí o cara passeou, né, em segunda-feira, ele gosta de pílula, é bem-vindo. E o Ronaldo Tretinha, o homem que fez promessa com a PEC-1FH, amigal. Nunca mais que está pedindo 16 mil, sim. E aí, galera, bom dia! Estamos de volta à rodagem aí, ó. O celular pendurado aqui, mas não está muito chique, não. Tem que botar um arco de melhora aí. Mas está chique aí, ouvindo o DJ Wagner ali. Aqui é Morro do Chapéu, galera. Ele parece um chapéu, que lindo, lindo, maravilhoso. Bahia. Estamos passando aqui em Oliveira do Breginho. Oliveira do Breginho. O homem que as coisas agudou para o lado dele, amigal. Estava na carreta, foi para o 850, o horreira. Agora está na empiadeira. Será que ele abaixou o homem? Marco! Até os pneus de empiadeira que eu vim. Pelas estradas da vida, o dia a dia e a vida de Camila Verena. Marco, os estradas da vida aí. O Marco, o vídeo dos carreteiros, galera. Um abraço. O sol está nascendo. Vamos clarear o sol, não dá para ver. O Morro do Chapéu que estão vendo aí, hein? Morro do Chapéu, galera. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Tente a balançada, vou ter que colocar um meacho menor. Está preso aqui. A balança, não presta, não. Mas está chique. Vamos aí. Vamos ver se eu acho uma para comprar daquelas que... Vídeo, Camila, pendurada aqui. Eu tenho essas duas parafixas, né? O sol está nascendo aqui. Tudo de bom, galera. Fique com Deus, Deus. Falando, galera. Tá bom. Tchau, tchau.